E eu ia falar isso agora, você já foi na Houston também? Sim. Na Austrália? Mano, você fala tanto do Batman, mano. Não dá, velho. Quem que você treinava com o quê? Rasar o gol? Treinava você, fazia jujinha. Eu fui estudar inglês na Austrália. E provavelmente ele dormiu na casa do... Não, não. Do Joel Houston. Não, não. Não conhecia ninguém. É. Isso que é duro. Hi, Joel. Não conhecia ninguém. Darling. Mas você chegou a ficar um tempo lá na Austrália? Três meses. E frequentou a Houston? Sim. E qual que é a grande... Acho que a galera tá entendendo o nosso apelido, né? Mas tá bom. Exato. Qual que é a grande diferença, por exemplo, de uma igreja pra outra? Cara, a Houston é uma igreja moderna, assim, digamos. Eu considero igreja moderna toda igreja que o escopo do culto é traz seu amigo. Em vez de... Traz seu amigo que o pastor vai pregar pra ele. É tipo isso, né? Então, uma igreja... Evangelistic... Evangelistic... É... É... Eu preciso dizer que eu não concordo muito com esse padrão quando eu leio a Bíblia, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo pra gente ser testemunha, né? Então, a função pra pregar pro meu amigo não é do meu pastor, é minha. Claro que Deus pode usar meu pastor. Com certeza. A Bethel já é mais essa linha. Uma linha de... Cara, o culto é a congregação dos santos. É onde vai cair glória. Onde vai ter visitante? Vai. Beleza. Mas ali é pra aumentar a doutrina. Quem vai pregar pra ele é o Espírito Santo. Exato. É aumentar o conhecimento. Tinha domingo na Bethel que não tinha palavra. Era três horas de louvor. E nego rodando. Né? Pra que você seja cheio. Pra que lá fora você estabeleça o Senhor de Deus. Então, são duas visões muito diferentes. É... Eu compartilho mais com ela. E sobre estrutura e música... Quando você foi pra lá, você já era músico também? Já... Tipo assim, você tava envolvido com isso também? Ou você foi como membro mesmo? Cara, a minha primeira música na vida que eu escrevi foi lá na Austrália. Eu nem ministrava louvor. Você era membro... Membro da... Membro da igreja e tocava idade. Gravou essa música? Cara, eu gravei no CD do Gaba 3.2. Se chama Sobre as Águas. Quando? Eu não cheguei a ver o Gaba. Aquela ciúma... Não é isso. Ah, começa com o Zaqueu e tal. Segura na minha mão, não me deixe cair, não me deixe olhar pra tempestade e a água do mar. Era tipo pensando em Pedro saindo do barco. Olha que legal. E era meio emo, né? Tinha um toque aí. Eu senti... Senti um... Uma virtude depressiva. É que eu deixei de ser. A tua franja caiu, cara, quando você começou a cantar. Eu deixei de ser emo indo pra você. A virtude depressiva saiu de mim. Cara, mas... I can't be... Mas isso é... Você tocou num assunto, assim, que é muito legal e provocativo. Dessa questão... E, cara, talvez é melhor... A gente vai conversar... Vai trazer pastores aqui que se movem dessa forma. Vai ser bem legal a gente conversar sobre. Porque tem, realmente, tem muitas igrejas hoje no Brasil que se movem nessa linha do culto principal do domingo, celebração, como a igreja com propósito ali, né? Que é uma visão, assim, que o culto é voltado pro visitante. Ele é voltado pro cara que tá pisando ali pela primeira vez. O que realmente é muito interessante, assim. Até tem muitos questionamentos. Esses dias um amigo tava no Clubhouse. E ele tava comentando e falou assim, Bruno, o Breezer tava falando, cara, tava num grupo lá e os caras tavam falando sobre as canções serem congregacionais e serem totalmente entendidas. E aí eles deram até um exemplo, assim, deram uma malhada em duas músicas nossas, assim, que é Tudo Sobre Você e a própria Maús. Falou assim, cara... Nossa. É Maús, tá lá. Não é entendido. Aí o Breezer entrou pra falar, cara. Foi bem solícito. E falou, falou, cara, eu sou um dos compositores da música junto com eles. Nós abrimos a Bíblia pra compor e tal. Mas, realmente, tem muita gente com essa... Cara, tem que ser tudo, tem que ser fácil, tem que ser entendido, tem que ser voltado pro visitante, tem que ser... E, realmente, se a gente for parar pra ouvir os passos, nós vamos ver muitos frutos relacionados a isso, vamos ver muita coisa, mas é saber, né, até quanto rola pra você. A minha Bíblia fala que ele colocou nos meus lábios um novo cântico, né, e esse é Terrila, é canções espontâneas. E diz que, então, muitos verão, temerão e passarão a crer no Senhor. Ou seja, é algo voltado pro Senhor, que tá atraindo a presença e tá convencendo as pessoas. Elas tão temendo o Senhor nesse ambiente, assim, que não está sendo voltado. Mas, eu acredito que a palavra testifica os dois modos, assim, testifica os dois formatos. São tribos, né? Exato, porque tem igreja que, cara, as igrejas são mais proféticas, as igrejas são mais apostólicas, as igrejas são mais do ensino, as igrejas são mais mestres, assim. Então, as igrejas que têm um cunho mais pastoral e evangelístico, assim, e quem tá à frente e tem muito mais essa vertente, essa visão, com certeza eles sempre vão ter esse pensamento, né, cara? Se a gente... É legal, assim, se as quatro pessoas que são aqui, cada um fluíssem em um dos cinco ministérios de forma diferente, cada um ia defender essa parada. O evangelista ia falar, cara, o David Leonardo aqui ia falar, gente, tem que ser entendível pra quem tá chegando. Porque é o coração do cara, é o encargo do cara, é o encargo dele. Ele não consegue olhar as outras coisas, tipo assim, ele nasceu pra olhar as coisas dessa forma, falou, cara, gente, as pessoas precisam entender a mensagem. Não adianta você falar de coisas extremamente... Ele querer comunicar coisas extremamente profundos, porque, cara, ele é a porta de entrada. E, ao mesmo tempo, se um mestre estiver aqui, ele vai defender. Gente, é muita coisa só ali, sem fundo de... Cara, precisa ter embasamento, as pessoas precisam aprender a palavra cantada, os salmos, isso, aquilo, outro e tal. Cada um vai trazer uma questão. Então, eu acredito que as igrejas com um coração bem evangelístico e pastoral, eles vão pensar nessa questão de que tem que ser entendido, tem que ser preparado e amém, tá dando fruto, amém. Porém, é saber onde você se encaixa ou não, né? Eu sei que, pra mim, seria complicado. O meu ponto é só o seguinte. Não é o problema da igreja ser evangelístico, não. Mas é, ela sendo evangelística, o cuidado pra eu não perder o meu evangelismo. Porque não adianta... Deixar na conta da instituição, você fala. É, eu comi aqui, ó, amendoim todo e eu engordar e falei, Bruno, não, vai na academia no meu lugar. Não adianta. Tem coisas que são disciplinas minhas, né? Então, às vezes você se acomoda de um jeito que a sua função é só convidar seu amigo pro culto, sabe? E eu vi essa realidade já de perto, assim. Então, lógico, eu acredito na igreja evangelística, na mensagem evangelística, mas eu também acredito que, cara, o cara trabalha onde ele trabalha pra ele ser boca de Deus ali, né? Ele mora onde ele mora pra ele ser boca de Deus ali, né? E que ele já comece a introduzir Cristo. Cara, traz pra igreja, deixa o pastor pregar, o Dave pregar, quem for pregar. Mas que ele já tenha começado isso, porque é parte do mandamento de Jesus, né? Na grande comissão. É isso. Orbank, um banco digital que está chegando pra transformar a sua vida financeira. Então, vai lá e acessa orbank.com.br e saiba mais.